Nesse vídeo de hoje vamos trazer aqui, gente, matemático do FMG colocando o Bahia na liderança aí com chance de título bem interessante, inclusive resolver a repercussão disso perante alguns torcedores espalhados pelo Brasil. Além disso, vamos trazer também análise da Sport TV a respeito do Bahia. Para completar, tem informações sobre Flávio, informações sobre áreas e também visita o Museu do Bahia. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Vara Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolombo. Bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Vara Bahia. E hoje em mais um Plantando Vara. Mas antes disso, duas coisas rapidamente. A primeira delas, gente, contagem regressiva para a gente chegar aos 60 mil inscritos aqui no canal Vara Bahia. Muito obrigado a cada um de vocês. Só faltam 36 pessoas. Estamos com 59.964. Se você está me assistindo e não está inscrito, seja um deles. Se inscreva, não paga nada por isso. E hoje, a gente com fé em cada um de vocês e em Deus, vai chegar aos 60 mil inscritos aqui no canal Vara Bahia. Outra coisa que eu trago para você, para você aproveitar a promoção da Centauro, está aqui o cupom Baradés. Para você adquirir sapatênis, gente, da Lacoste. Top de linha aí. Muito bem avaliado. E ele somando o desconto do cupom Baradés com o desconto do site. Vai de 399.99 para 269.99. Você ainda pode dividir em três parcelas de R$90,00 sem juros. Você clica aqui no link fixado no comentário também na descrição do vídeo. Use o cupom Baradés pelo site ou pelo aplicativo e já foi. Garante a promoção. Mas vamos aqui para o assunto de hoje. A gente começa fazendo essa visita, gente. A Federação Bairro de Futebol postou na página deles principal a visita. Porque a Seleção Feminina treinou hoje lá na Fonte Nova e teve visita de toda a delegação da Seleção Brasileira ao nosso museu. Vamos ver esse trecho aqui, gente. Com direito, inclusive, ele aqui. Raul Aguirre, senhor do Bahia, acompanhou a visita. Raul Aguirre, senhor do Bahia, acompanhou a visita. Raul Aguirre, senhor do Bahia, acompanhou a visita. Inclusive, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol presente. E é isso, né? O Bahia aumentar o seu portfólio e torcer para que a Seleção Brasileira aqui esteja faça boas partidas e fortaleça esse vínculo com o Bahia, conhecendo a história do Bahia. É sempre importante. Nada, nada é nossa Seleção Brasileira que está aqui em Salvador. A informação agora é sobre jogador que finalmente está aí de viagem. E nosso parceiro Antônio Neto trouxe aqui, gente. Nossa lateral direita, Santiago Áreas, já está a caminho dos Estados Unidos para se juntar à Seleção Colombiana. A Copa América começa dia 24 do 6, mas no dia 8 do 6, no dia 15 do 6, haverá amistosos contra Estados Unidos e Bolívia, respectivamente. Está aí, gente. Alá, vamos. A postagem dele na página dele, pessoal. Já era esperado. Fez um acordo com o Bahia e com a Seleção Colombiana. Esteve aqui mantido, na verdade, para enfrentar o Atlético Mineiro. Excelente reforço, é bom que se diga, mas agora está aí para se integrar à Seleção Colombiana. Ainda aqui para desejar ele sucesso, boa sorte e que volte na sua melhor condição. O jogador realmente tem sido muito importante para o nosso Bahia. Quanto ao Gilberto, torcer por ele, acreditar nele, tem essa qualidade e, de repente, com o Bahia, nesse bom momento, ele pode ter aí uma boa oportunidade de mostrar o seu melhor desempenho. Outra informação que eu trago agora é sobre ele, gente. O jogador, quem sabe, foi monitorado pelo Bahia. Enfim, está aí a informação agora de atualização a respeito dele, Flávio Medeiros. E o Ulisses Gama vai trazer aqui essa reportagem do BN. Está aqui, gente. Bahia monitora Flávio, mas retorno é considerado difícil. Entendo o principal. Impecilho. Está aqui, gente. Com a janela de transferência se aproximando, nomes possíveis reforços para o Bahia começam a surgir. Um deles é o volante Flávio, que já passou pelo Tricolor e que está no Alta 1 da Arábia Saudita. A informação foi trazida pelo comentarista que ela ainda teve em Aratu. Bahia notícias apurou o estado da ligação entre as duas partes. E aqui é a situação, gente. As atuações de destaque de Flávio na Liga Saudita despertaram a atenção da direita da Tricolor nos últimos meses. Mas uma vinda é considerada difícil internamente, já que a tendência é que o jogador permaneça no Oriente Médio. Sinário que o esquadrão de aço não pode competir em termos de valores. O vinto do jogador do Alta 1 é válido até o dia 30 de junho, mas existe a expectativa de renovação. Contrato alto. Está aqui, Flávio, inclusive. E aqui atrás. A Cúpula Tricolor não pretende fazer contratações na janela que se aproxima. No entanto, o clube está atento em relação a possíveis oportunidades de mercado. A vida de algum reforço não é descartada para o caso de alguma lacuna por lesão ou suspensão longa. A gente, inclusive, também tem falado sobre isso. Está aí, Flávio. E aqui ele completa, né? Só na saudita Pro League 23-24, Flávio somou 32 partidas com 1 gol e 3 assistências. O jogador é considerado titular absoluto pelo técnico Perkins Chambusco. O Alta 1 fechou o solidão no quarto lugar, conseguiu 29 pontos, garantindo a classificação para a Champions Asiática. Flávio atornou no Bahia entre 2018 e 2020 com 95 partidas disputadas com a camisa tricolor. Então está aí, gente. Então, de fato, confirmando esse contato preliminar, mas já trazendo aí o panorama da dificuldade. Então, pelo visto, o Bahia monitora porque é um jogador que está com o fim de contrato. Então é aquilo que a gente fala sempre, né? Se ele quiser voltar ou se ele não quiser estender contrato ou renovar por lá, o Bahia está no circuito. O Bahia está certo, né? Tem que monitorar qualquer oportunidade. Tem que trazer o jogador para o nosso tricolor de aço. Tem informação, gente, a respeito daqui do Sport TV. Vamos trazer aqui essa análise da bancada da Sport TV, bem interessante. Para depois a gente comentar um pouco mais sobre o que eles disseram. Está aqui, ó. Boa, tem uma sequência com o Milito também que não perdia para ninguém. Perdeu dois jogos seguidos para o Penharol, para o Sport. O Sport agora empata com o Bahia em casa. Eu sei que o Bahia hoje é um time que não é surpresa chegar lá e empatar com o Galo 1-1. Como é que vocês estão vendo o momento do Galo? E como vocês viram esse empate entre dois candidatos ao título segundo Paulo Nunes, Bahia e Galo? Olha, o Bahia fez um ótimo jogo, viu, Rizek, ontem. Acho que até diante da dificuldade que era enfrentar o Galo na área da MRV. E da dificuldade que é para esse Bahia se defender, se postar num jogo em que ele não vai ter tanto a bola, em que ele vai ver mais o seu adversário atacar e que ele tem que estar muito bem postado para defender. Acho que o Bahia fez uma ótima partida. E conseguiu travar um pouco esse mecanismo de ataque do Galo, que usa muitos lados do campo. Mas ontem o meio estava congestionado e o lado, o Galo não conseguiu encontrar saída. O Arena jogou mais recuado, né, ele coloca o Scarpa pelo lado esquerdo e o Alisson pela direita. E estava travado o jogo, até que o Hulk faz o gol de falta. Aliás, o Hulk está especialista em bater falta mais de longe, né. Ontem ele tinha batido uma outra também, que acho que o Marcos Felipe fez uma defesaça. E depois, acho que até com a sua, depois que toma o gol, o Rogério Senna faz algumas trocas que fazem com que o Bahia fique mais agressivo quando tem a bola, né, consiga atacar com mais velocidade e tal. E aí o Ademir faz um golaço, né, no momento de fragilidade defensiva ali do Galo, com mais rapidez na troca de passas do Bahia. Que golaço! Que pintura! O Pian que entrou, ajeitou para o Ademir, que também entrou no segundo tempo. O Rogério hoje consegue ter alguns ajustes de time. O Depena, que chegou agora, que veio do Internacional, é o outro que entra para dar equilíbrio no meio campo, que apoia a frente também. O Rogério ganhou recursos de banco para manter 90 minutos. Ele tinha dificuldade de fazer isso. E os jogadores de velocidade estão funcionando também, né. E ele tem dificuldade, o time do Rogério, eu já falei do Bahia também, já trabalhei alguns jogos do Bahia, ele tem dificuldade quando ele não tem o controle da bola. O meu campo, quando tem, ele controle, quando ele tem poste de bola, faz o time jogar. Mas quando ele não tem, ele sofre. Por isso que ele muda toda hora no segundo tempo. É porque ele tem escape, né. Tem um Biel para você sair, você tem um Ademir que você coloca, o Estupinhã entra bem. Então você consegue se adaptar ao que o jogo está exigindo também. E pede para ele, ele faz isso. O grande debate em torno do Galo hoje foi a colocação do Arana como um terceiro zagueiro e o fato de ele vir pelo lado esquerdo por dentro e não como um alo, como um jogador pelo lado de campo. E o Starca também daquele lado, né. É. Bom, se isso é um problema... Não sei se ele quis já testar porque o Arana vai... Se isso é um problema, acabou o problema. Fica a 9 rodada sem o Arana. Não, porque a ponta do lado da esquerda, né. Você tem um Starca pela direita e um Arana pela esquerda. Exato. Não sei se a ideia também já era assim, bom, a gente não vai ter o Arana aí nos próximos jogos. Será que a gente já vai testando a solução? Não sei. Acho que ontem era um jogo para derrotar um adversário direto, né. E, enfim, Bahia aqui nas Copas, no Estadual, nas Copas, não conseguiu mostrar a força que a gente esperava. Foi eliminado na Copa do Nuleste para o CRB, perdeu a final do Estadual para o Vitória. No Campeonato de Pontos Corridos está demonstrando um poder de parte de cima da tabela, sem dúvida. Dentro e fora de casa. A Copa do Brasil passou bem pelo Cristiano. Tá aí, né, gente. É isso. Né, a bancada trazendo uma análise interessante. O que eu destaco é o Paulo Nunes colocando os dois como condições de disputar o título. de todo o título, né. E a bancada depois dizendo aí que são adversários diretos. O próprio Rizek falando sobre isso e destacando, né, algumas virtudes que o Beto é apresentada. Ainda que o Paulo Nunes também traga problemas. E é normal, todo time tem problema. E que é preciso e com o tempo devem ser corrigidos, claro. A evolução, ela tende a ser gradativa. Não tem milagre da noite para o dia. O Bahia está claro em um processo de evolução. Mas, quando se pega o Bahia, com base nesses times que foram enfrentados pelo Bahia. E você pega um Botafogo que o Bahia venceu e jogando bem. Você pega um Ribeiro Bragantino que o Bahia venceu e jogando bem. E tinha muito tempo sem perder. Você pega um Atlético Mineiro que não perdeu nenhum em casa. E tinha fazendo boas partidas. E o Bahia empatou, disputando, competindo. Então você vê que o Bahia está apresentando, claro, está só no começo. Tem muito ainda a percorrer. Mas o Bahia está apresentando capacidade de competir e de confrontar com os principais clubes até aqui do futebol brasileiro. Que assim permaneça, que assim continue. E que assim, claro, seja, inclusive, mais um estímulo, mais uma razão para o Bahia se reforçar mais ainda nessa segunda janela. Buscando oportunidade de mercado. Que seja, mas que se reforce com o Depena, com o Santiago Ares. Como foram também oportunidades na janela. E que o Bahia pense com carinho nessa possibilidade. Porque de repente, quem sabe, né? É assim que de repente a gente se surpreende no final da temporada. E para falar sobre isso, eu vou trazer aqui, gente, para finalizar esse vídeo. Mais uma vez aqui, pedindo a cada um de vocês que se inscreva. Só faltam 36 pessoas para a gente chegar aos 60 mil inscritos que eu não abro a Bahia. Muito obrigado a cada um de vocês. Mas eu vou trazer essa postagem que gerou um rebuliço, gente. Está aqui, Liberta Deprê, reproduzindo. Uma estatística que foi revelada aí e trazida e disponibilizada pelo Departamento de Matemática da FMG. Que calculou as probabilidades de título e rebaixamento após o término da sétima rodada do Brasileirão da Série A. Título, gente, quem está aqui na frente? Bahia, 11,8%. Quem diria, hein? Seguida de Flamengo, 11,4%. Até de Paranaense, 10,5%. São Paulo, 9,2%. Botafogo, 9,2%. E por aí vai. Vitória está aqui em último com 0,2%. Rebaixamento, Vitória lidera, 61,1%. E o Bahia aqui no finalzinho, 3,3%. Inclusive, via Lancinete, reproduzindo essa estatística. Evidentemente, chama a atenção, repercute. Claro, são só números de um recorte muito pequeno e está tudo embolado. Qualquer derrota aqui ou lá pode mudar esse panorama. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, é incrível que o Bahia esteja em algum momento nessa estatística. Aqui é uma essência exata. Eles fazem cálculos com base em confrontos, em desempenho, em pontuação. É todo um cálculo bem elaborado da FMG, Departamento de Matemática da Federal de Minas Gerais. E está aí surpreendendo. E, claro, evidentemente gera um desconforto. E eu vou trazer aqui apenas quatro postagens, gente. Está aqui, inclusive, um torcedor de esporte. Baio time pequeno, sem tradição, que está guardando a vaga do meu leão na Série A. Está aí, mordido, incomodado. KKKKK Bahia, um outro torcedor. Agora o Botafoguense, hein? Não há possibilidade nenhuma de isso acontecer. KKK, os caras perderam a final da Copa do Nordeste para o CRB. E a gente ganhou deles, né, gente? A gente ainda deve estar esquecido. E para completar o Flamenguista aqui. Na conta deles, o Bahia só terá adversários fracos, pelo visto. Está aí, gente. Essa repercussão. E a gente traz isso, porque é interessante que vejam como incomodam, né? Como se incomodam. Com um simples detalhe. Eu tenho consciência. Pés no chão. Está ceda. Difícil. Muito difícil, né? O Bahia está fazendo uma temporada extraordinária. Mas pés no chão. Tem muito que parar pela frente. Cada degrau no seu tempo. Não adianta se precipitar. Sê-lo antes ir, cativado. Sai para lá, quem quiser zicar o Bahia. Então a gente tem que fazer o nosso degrau a degrau. Discretamente. Fazendo o nosso. Se preocupando com a gente. Mas vejo como chama a atenção o Departamento de Matemática Estatística. Revelando o Bahia em primeiro lugar. Percentual. E torcida por aí. Aqui é colar. Se incomodando. Deixem quieto. A gente faz o nosso. E o incômodo. Acho que está começando, viu? É isso. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com geral. Ajuda a gente a chegar a 60 mil. Aproveita a promoção na sentada. Estamos juntos. Adação de Colores. E até a próxima.